Corinthians Um dos times mais vitoriosos do mundo Com mais de 30 milhões de torcedores Só que existe um outro Corinthians ainda mais vencedor 10 anos de existência 17 campeonatos Nenhuma derrota O time que nunca perdeu Mas apesar de ter conquistado Em tudo isso ainda faltava uma coisa A torcida Até agora Para homenagear o time que nunca perdeu Convocamos a nação corintiana Para realizar o sonho desses atletas Sentir de perto a paixão e o calor da fiel Para os atletas invictos Uma torcida de presente Para a torcida Mais um Corinthians vencedor para se orgulhar A torcida 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 A torcida